E agora que chegamos na Homer Multimarcas, com tranquilidade você vai escolher aquele carro que quiser, da marca que você se interessar. Por exemplo, se você quiser o carro da linha Ford, Fiat, tudo tem aqui com preço bom. E ainda com diferencial de multimarcas, marca a marca, uma do lado da outra, para você comparar o que é melhor para você. Pronto, aí você vem, olha ali no vidro do carro, vai estar estampado o preço, o opcional, tudo o que você quer saber. E nós vamos passar ao exemplo de um carro Ford. É uma Ranger XL 2.5, zero quilômetro, ar-condicionado, direção mais ABS, por apenas R$ 28.900. E beleza, se quiser um carro da Renault, que tal uma Senik? É uma Senik RT 1.6, 16 válvulas, completinha por apenas R$ 33.000. Frete e pintura já é incluso nos nossos preços, é a operação giro rápido, com margem mínima. E com variedade realmente, tem Corriê, tem Celta, vamos mostrar agora um Chevrolet, mostra o Corsa. É um Corsa Wind, também zero quilômetro, por apenas R$ 14.300. É, beleza, vamos mostrar mais um, vamos lá? Vamos lá. Fiat, tem Fiat aqui? Tem muito Fiat aqui. É uma Brava SX 1.6, 16 válvulas, essa 2002, hein? Ar-condicionado, direção, vidro, trava e toca-feita, por apenas R$ 27.700. Bom, você viu que tem variedade, tem todas as marcas aí, tem um preço muito bom que a Homem Veículos pratica para você, então é só vir para cá, né, Romir? É aquilo lá, se não falamos no carro que você está procurando, não se preocupe, ligue para a gente que você vai encontrar. Com certeza vai. Janir, um recadinho, não existe preço, nem mesmo com taxas fantasmas, que chegam nos nossos preços. Pode vir acreditar que você vai fazer um bom negócio. Vai fazer um bom negócio aqui na Vida Duratório 3653, do Telefone Comércio. 6911-6777. É Romero. Multimarcas, opção de bom negócio. Muito pra sempre. Tchau, tchau. Obrigado.